Samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Onde estará o poeta? Quem fará sambas de enredo? Quem sairá na avenida? A vida virou arremedo Que te fizeram sambista Andas tão preocupado Levaram a inspiração Ou fostes desenganado Pelo profeta de rua Pelo futuro esperado Pelo ladrão de gravata Pelo salário atrasado O morro não pede passagem Nem canta mais como antes Perdeu o brilho dos olhos E hoje são falsos brilhantes Levaram o samba Levaram o samba Adiaram o carnaval Calaram a bateria Tá escuro o quintal Fecharam o quintal Fecharam o quintal Fecharam a avenida O bloco não passará No morro fundo a alegria O samba O samba parou de tocar O samba parou de tocar O samba parou de tocar Levaram o samba Adiaram o carnaval Calaram a bateria Tá escuro o quintal Fecharam o quintal Fecharam o quintal Fecharam a queda Foi devagarinho, devagarinho, devagarinho